Quero te levantar, eu vou te convencer, tirar seus pés do chão Te fazer esquecer, vou te hipnotizar Desligue a sua TV e atende o celular Eu vou te enlouquecer, quero te levantar Eu vou te convencer, tirar seus pés do chão Te fazer esquecer, vou te hipnotizar Desligue a sua TV e atende o celular Te encontrei na calçada da batalha Virei o chão, mas seu salto me desava Te falei que era o todo mundo me deu Peguei sua mão, bati o pé e disse que era só seu Quero te levantar, eu vou te convencer, tirar seus pés do chão Te fazer esquecer, vou te hipnotizar Desligue a sua TV e atende o celular Eu vou te enlouquecer, quero te levantar Eu vou te convencer, tirar seus pés do chão Te fazer esquecer, vou te hipnotizar Desligue a sua TV e atende o celular Eu vou te convencer Te falei que era o todo mundo inteiro De um sol que aquece é o que queima o ano inteiro Te encontrei na calçada da batalha Peguei sua mão, bati o pé e disse que era seu Eu vou te dar amor, não vou vender amor Eu vou te dar amor, não vou vender amor Eu vou te dar amor, não vou vender amor Eu vou te dar amor, não vou vender Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu vou te lembrar, eu vou te convencer Tinha suspensão, te fazer mexer, ser bom Tinha noção, me briga, só tem medo Eu vou te lembrar, eu vou te convencer Tinha suspensão, te fazer mexer, ser bom Tinha noção, me briga, só tem medo Eu vou te lembrar, eu vou te convencer Tinha suspensão, me briga, só tem medo